Só para registrar, eu queria apresentar o nome de todos aqui, Paulo Osmar, os nossos sentimentos do falecimento do Miguel, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu fui sempre um lutador extremamente importante na vida política da nossa cidade, sempre presente, não só ele, mas o Eduardo, mesmo a família, e sempre com uma postura democrática, progressista, preocupado sempre com os interesses coletivos. E acho que o falecimento dele é uma coisa que é uma perda bastante significativa para todos nós e para também, para a família, para a força. Vou passar agora a palavra aqui para o Fábio, que fez a troca com o Osmar. Então eu... Não, Fábio, desculpa, você é o sexto, então eu espero um pouco e as respostas... Então, eu vou encaminhar agora para os palestrantes fazerem as respostas das questões que foram levantadas. Como ninguém dirigiu especificamente a um ou outro palestrante, eu vou dizer para que os três possam comentar as perguntas. Vou começar aqui pelo João. Eu queria responder ao doutor Salomão, que é o seguinte. Para a gente... Para a gente não construir aqui em vazios urbanos, doutor Salomão, o senhor talvez faça ideia, talvez não faça, do que custa para o ambiente não construir nesses vazios urbanos de Capinas, o centro de Capinas especialmente. Porque essa construção que não vai acontecer aqui, está acontecendo na periferia. A gente está jogando a cidade para longe, a gente está jogando as casas para onde não tem cidade, onde as pessoas avançam sobre marcas, as pessoas avançam... Então, a questão ecológica, a gente acaba transferindo o problema ecológico para outra área da cidade. Então, o combate aos vazios urbanos é também uma questão de respeito ecológico. A gente cumpre... Ao cumprir uma função social, a propriedade acaba, por tabela, também cumprindo uma função ambiental. Porque ela deixa de produzir resultados nefastos nas franjas, nas bordas da cidade. E que é o que a gente costuma ver nesses grandes empreendimentos colocados na área periférica. Longe, onde não tem cidade, onde tem exatamente áreas frágeis ambientais. E quando as pessoas não encontram espaços dentro da cidade infraestruturada para poder morar, elas vão acabar fixando os seus barracos na beira de córregos, complicando ainda mais. Por isso que a regularização fundiária também tem uma dimensão de cura ambiental. para você respeitar o afastamento mínimo necessário que o pódio florestal exige em relação a essas áreas ambientalmente frágeis. Porque as ocupações acontecem exatamente nessas áreas, áreas de morro, áreas de florestas. É para lá que essas pessoas se dirigem, que são as áreas menos valorizadas da cidade. Eu queria dizer o seguinte, esses instrumentos, que eu me respondi no Salomão, são já instrumentos do Estatuto da Cidade. São questões que já estão na pauta da discussão desde o final dos anos 50, anos 60. E muitos desses instrumentos, antes do Estatuto da Cidade, já foram sendo implementados por diversas cidades no Brasil. E o Estatuto da Cidade acabou também aglutinando esses instrumentos, que já eram experiências que estavam sendo colocadas em muitas cidades. Quando a gente fala de vazios urbanos, nós estamos falando o seguinte, é do empreendedor que loteou, fez um loteamento na franja da cidade. Em vez de ele fazer logo encostado na área urbana, ele deu saltos, ele foi fazer lá na frente. Ele deixou um grande vazio. Muitos deles, às vezes, de acordos de empreendedores, às vezes o próprio mesmo empreendedor, foi fazer o investimento longe, foi fazer o loteamento longe. A infraestrutura teve que ser levada lá, a linha de ônibus teve que ser levada lá, toda a infraestrutura da cidade, lixo, policiamento, etc. E aquele vazio que ficou, aquele espaço, está lá ganhando com aquela infraestrutura que foi paga para aquele empreendimento que foi longe. E valorizando porque o ônibus passou a circular e é assim por diante, etc. Aonde você tem uma utilização, o senhor deu o exemplo da horta, o senhor deu o exemplo da família que tem uma areazinha lá que a expansão urbana, a área urbana engoliu. Claro, pode acontecer esses casos. Mas aonde tem a horta, está existindo produção. Está gerando dinheiro, está gerando riqueza, está tendo produção. Nesse caso, aonde tem a horta, ou aonde é uma mata, aonde é um fundo de vale, aonde é um rio, aonde é um poça, isso não é considerado vazio urbano. Não é desses vazios urbanos que nós estamos falando. Mas quando a gente fala de uma fábrica, a gente fala de uma fábrica abandonada, que deixou de existir um grande galpão industrial, que está abandonado, que não está tendo produção. Em São Paulo, por exemplo, nas discussões do plano diretor de São Paulo, discutiu-se muito se as áreas centrais aonde existem estacionamentos são vazios urbanos centrais que estão esperando especulação. Não se chegou a uma conclusão. Muitas pessoas acharam que sim, outras pessoas acharam que não. É um estacionamento, está tendo uma função social, é um local para as pessoas poderem estacionar os carros, está gerando empregos também, imposto. Então, tem muita coisa para ser discutida. Da mesma maneira que o próprio Fidelis falou da questão de muitos desses instrumentos estarem sendo utilizados em outras cidades. Em algumas cidades estão dando certo, em outras cidades não estão dando certo. Eu só queria responder também a questão... Eu vou encerrar o Salomão. Só para a gente seguir a ordem, senhor. E aí, só complementando, o senhor Salomão, todo mundo aqui já falou bastante. Mas é importante ficar muito claro que a ocupação dos vazios urbanos também segue as leis ambientais vigentes no município. Então, a preservação da fauna, da flora, a preocupação com a vida da fauna, prioritariamente, ela é seguida pela lei ambiental vigente. E a nossa lei ambiental é bastante restritiva. E todo o vazio urbano, ele vai ter obrigatoriedade de fazer as conexões de fauna, de flora, todos os corredores, etc. Isso como qualquer outro tipo de empreendimento. A ocupação dele não significa ocupação plena, em cima ocupação urbana dentro dos parâmetros legais. Acho que é. Continua já. O Fidelis foi uma ponderação, acho muito importante, completamente favorável ao que ele disse, questão de análise, monitoramento, participação da sociedade, principalmente. Eu não teria muito a complementar. Só assinar embaixo, Fidelis. Alguém quer falar do Fidelis? Não, não só queria falar do Fidelis. O Fidelis colocou a questão do monitoramento constante do plano, a Tira também colocou a respeito disso. A gente, nós três, discutimos a questão da apresentação com o que nós íamos abordar. E a gente também discutiu o seguinte, que é falar mais dos instrumentos, que não é de conhecimento geral. São questões muito específicas. E a gente levar mesmo a discussão em cima do esclarecimento com relação a esses instrumentos. A questão do monitoramento, a questão participativa, hoje a sociedade está preteando isso, a questão dos conselhos todos. Então, a gente achou que era mais importante, pelo tempo exíguo que a gente tinha aqui com a discussão, a gente abordar mais a questão desses instrumentos. Não é que a gente deixou de lado, não é que a gente não deu importância, é que o tempo era muito exíguo. E aí, falando sobre as condenações da Tira, também lembrando que na participação popular, né, Giovanni, Campinas é uma das cidades do país, com o maior número de conselhos municipais. Isso é bastante relevante, que são 34, só o dia, em relação à população mesmo. A questão de funcionar ou não aí é complicada. Eu até descobri que tem um conselho, que é o do LiveHop, e eu queria criar o conselho, mas mostraram mal, você me permitiu, né? Vou fazer, vamos andar por isso. Brincadeiras, a paz, todos vão dar continuidade, né? Sobre o Tóquio Onerosa, a Tira me questionou sobre a densidade versus o volume construído, né? O exemplo, claro, São Paulo e Curitiba fizeram a opção pelo volume construído. E em operações urbanas que eles promoveram recentemente, eles acabaram promovendo o esvaziamento de um setor da cidade. Esvaziamento que eu quero dizer é no uso social da terra, no uso de 24 horas por dia da terra. Quando você amplia o número de escritórios e amplia o tamanho das habitações, você amplia o volume construído, mas você diminui a densidade. Essa é uma proporção, eu não sei se é clara para todos, para nós arquitetos, ela é um pouco óbvia. Quando eu tenho um apartamento de 180, 200 metros quadrados versus quatro apartamentos de 50, 40 metros quadrados, obviamente que eu tenho uma diminuição da densidade e do uso daquele trecho da cidade. Então foi mais por essa linha. Eu soube que Natal optou pela densidade urbana. Não é normal no Brasil, a gente não tem esse hábito. Alguns lugares do mundo, sim. Natal, eles colocaram 180 habitantes por quilômetro quadrado. É isso ou não? A densidade é de habitantes que tem um quadrado. Esse é o padrão, não é? É, mas a referência aqui... Bom, eu vou buscar aqui, eu tenho na minha rede aqui no celular, eu já falo. Mas a densidade de Campinas, hoje, ela é a beira, 1,3 mil habitantes por quilômetro quadrado. E a questão da verticalização, quando a gente pensa em verticalização sempre excessiva, Paris tem um gabarito de verticalização extremamente baixo e ele trabalha com 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então a verticalização, ela não é a maléfica na história da densidade. Isso a gente sabe bem. De outra forma, eu concordo com as suas dúvidas e questionamentos quanto aos valores e à gestão em nível. isso realmente foge ao domínio de nossa população. Isso a gente elege nos nossos políticos e eles que fazem a gestão disso. É muito complicado. Infelizmente, quando a gente fala a gente elege, é a gente no mundo geral. Efetivamente, nós não temos muita força de eleição dos nossos representantes e a nossa única forma de cobrar hoje, democraticamente, é via conselhos e via participação popular. o que a gente tenta fazer da forma mais dedicada possível. No nosso caso, por exemplo, eu e Giovanni hoje passamos juntos à tarde, no final de tarde, e agora só vendo questões institucionais e por aí afora. Enfim, são as unidades que todos nós aqui presentes sabemos muito bem o quanto nós nos dedicamos. E o mínimo que a gente espera é que o poder público faça a sua parte e devolva para nós aquilo que a gente quer, a cidade que a gente quer. Então, nessa linha, eu concordo muito com você com essas angústias e que a gente não pode baixar a guarda e continuar lutando para que elas sejam cumpridas dentro do melhor possível para todos, para o coletivo. Só queria completar a questão da densidade, que muita gente tem mania de fazer comparação com outras cidades. Muita gente fala que Campinas é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem muita população, etc, etc, mas não trata da questão da densidade da cidade. Campinas é, vou ver os números aqui, 1,3 mil habitantes, 1.300 habitantes por quilômetro quadrado. Campinas é uma cidade muito ocupada, está ocupando muito o território, ocupa muito o chão, mas tem pouca verticalização, tem pouca gente nessa área que está ocupando. Para vocês terem uma ideia, todo mundo fala Paris, Paris, a cidade de luz, não sei o que. Maior índice, praticamente, hoje no mundo, 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, 7,3 mil habitantes por quilômetro quadrado. Rio, 5,2. Rio tem esse índice, por causa das favelas, que estão muito próximas às áreas centrais. Belo Horizonte, aqui ainda tem um índice de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Curitiba, 4 mil, Londres, 4 mil também. Então, só para a gente ter mais ou menos o índice, como a gente, Campinas, a gente tem muito o que ocupar o território de Campinas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que defende a verticalização, mas com uma ocupação pequena de território, a gente tem mais áreas verdes, apesar de Paris ter essa ocupação enorme, 25 mil habitantes por quilômetro quadrado, tem uma área verde para tudo quanto que é lado. você anda, anda um pouco, você vai estar topando com as áreas verdes de Paris. Então, é uma questão da gente poder pensar numa cidade de outra maneira. Se eu passar por... Só complementando, desculpa, Tino, eu esqueci de uma questão que você levantou sobre os índices de ocupação básica e máxima. Quando você se toma um exemplo de índice básico 3 e máximo 3,5, realmente isso é uma afronta ao estatuto da cidade, não é essa a questão. A questão é uma redução efetiva de índices da cidade. Via de regra, no Brasil tem sido aplicado o índice 1 como básico, uma vez a área construída sobre o terreno, e aí os índices máximos, esses variam para o setor, dependendo da infraestruturação local. Mas, obviamente, não daria para trabalhar com o índice 3. Isso não seria possível. Aqui no Cambuí, por exemplo, nós temos trechos de índice 2 e trechos de índice 3. Ambos cairiam para 1 e podendo voltar a 2, 3 ou a 5, se fosse o caso, com a outorga, com a compra de potencial, mas, de qualquer forma, eles teriam que ser reduzidos. E aí está o grande problema, você tirar do proprietário o seu direito de construção naquele território. Mas isso entra muito na questão social, que eu acho que todos nós entendemos da função social da terra e da função social da cidade. O perímetro urbano é o perímetro eleito para que os homens vivam e para que os homens se congratulem. Então, na verdade, é ali que a gente precisa adensar e promover a educação para todos. Agora vai para o João. Ele não volta mais. Só para responder para a Tina, eu acho também que não pode, evidentemente, não pode parar aí. A gente tem que prever esses instrumentos todos, tem que demarcar esses instrumentos e tem que depois fazer a nossa parte mesmo, que é cobrar do poder público a implementação efetiva desses instrumentos, porque é disso que a gente está falando mesmo o tempo todo. A aplicação efetiva desses instrumentos. Nenhuma cidade pode prescindir do uso, nenhuma cidade tem o direito de prescindir do uso de qualquer desses instrumentos e mais. Muitas delas têm problemas sociais tão sérios que é preciso implementar todos os instrumentos e muitas vezes combinar instrumentos, combinar a autora onerosa com a habitação de serviço social, combinar a autora onerosa com a capacidade de potência construtiva, combinar com o direito de preempção e fazer com que cada um desses instrumentos que vão gerar recursos sejam, esses recursos não entrem no caixa da prefeitura, no caixa geral, no orçamento geral e entrem em fundos específicos ensinando a cobertura dessas necessidades. Então, isso se faz aqui a conselho e os conselhos, boa parte dos conselhos têm os seus conselheiros da área da sociedade civil organizada e esses conselhos da sociedade civil organizada têm uma participação intensa, uma participação muito importante, mas isso é feito por pessoas abnegadas mesmo, é feito por e com o custo enorme da sua atividade pessoal. Então, infelizmente, não dá para os conselheiros fazerem tudo o que era necessário porque eles têm suas outras utilidades, mas muito do que se conquistou em Campinas foi por conta da atividade desses conselheiros. E você lembra de uma palavra chamada incomodidade? Isso me... Eu esqueci de falar na minha apresentação sobre estudo de impacto de vizinhança e essa palavra-chave, porque basicamente, como diz uma professora da USP, basicamente, nós temos só dois tipos de uso na cidade, aquele uso que incomoda e o uso que não incomoda. Não sei quem que lembrou isso recentemente. E isso aí realmente é uma grande verdade. Há só dois usos, então a gente no Instituto de Impacto de Vizinhança tem que analisar ou focar naqueles empreendimentos que vão produzir algum nível de incomodidade, qualquer que seja, de ruído, de vibração, etc., de poluição e tal. Então tem que focar nesses tipos de incomodidade e é isso que a gente está falando quando eu falei de impacto de vizinhança. Posso responder para o Osmar? Claro. A respeito da ideia sua, Osmar, de a gente pagar a desapropriação com valores de dez anos atrás, isso é inconstitucional. corrigidos. Ah, corrigidos. Ah, tá. Mas não com expectativa do governo. Só que o que acontece é que a Constituição Federal fala, e eu acho que fala erradamente, eu concordo com isso, eu acho que ela fala erradamente, mas ela diz o seguinte, que a desapropriação tem que ser paga antecipadamente, é prévia, é indenização justa e prévia. então essa palavrinha justa aí, se o proprietário for para a justiça, como faz sempre, o resultado é muito ruim para a cidade porque vai pagar e vai pagar caro. E outra coisa, é legal a gente falar a gente falar em direito de preensão, porque quando você faz, você estabelece o direito de preensão, você consegue fugir da desapropriação. É interessante esse mecanismo também da preensão. Ela permite, ela é uma alternativa muito positiva à desapropriação, que era largamente utilizada antigamente, para tudo se falava, eu fui funcionário de arquitetura de São Paulo, para tudo se falava de desapropriação, tudo era desapropriação em São Paulo e fica caríssimo para a cidade, até porque o proprietário vai, e ele dá para a justiça, a justiça faz aqueles três autos, o laudo do autor, o laudo policial e o laudo do réu e o juiz manda pagar pelo valor maior. É uma regra. É impressionante o quanto a gente paga por, nós todos pagamos por essas desapropriações. Então, a desapropriação, os prefeitos fogem de desapropriação com todas as razões do mundo e a preempção e a preempção pode ser um canal legal para a gente substituir com vantagens a tal da desapropriação. A Tereza colocou a colocação dela, do Tereonso, também com relação à questão da transferência do potencial construtivo do centro de convivência. Eu faço parte do PONDEPAC já há bastante tempo, desde 1992 e há muito tempo que a gente briga no Conselho para a gente ter essa legislação de transferência do potencial construtivo. Inclusive, já estava colocada da lei primeira, no início do PONDEPAC com relação à transferência do potencial construtivo e com relação à isenção do IPTU. Eu, por exemplo, eu, acho que o IPTU tinha que ser automático, tomou em morte, a pessoa tinha que já receber a isenção do IPTU. Porque o que acontece? A pessoa teve um imóvel tombado, ela está sendo prejudicada. Raríssimos os casos, mesmo no Brasil ou no mundo, que a pessoa fica orgulhosa de ter seu imóvel tombado ou vai ter alguma valorização por aquele imóvel ter sido tombado. Então, legislações que foram feitas anos atrás tendo que pedir para a isenção do IPTU, só teria isenção do IPTU se fosse fazer a reforma, ter isenção por um ano ou por dois anos se fosse feita a reforma. Quer dizer, um imóvel que está sendo mantido, que está sendo gasto dinheiro diariamente, mensalmente com ele, anualmente com ele, a pessoa ia ter que deixar o imóvel cair, ficar totalmente detonada para poder necessitar de uma reforma para impedir a isenção do IPTU. Quer dizer, é injusto, é uma lei que, de certa forma, é uma colocação de uma maneira injusta. E hoje mesmo a pessoa tem que ir fazer o pedido da isenção do IPTU para depois ter por um ano, para ter dois anos e estar toda hora pedindo a isenção. Eu acho que aí, no caso, teria que haver isenção e o poder público iria fazer a fiscalização e se o imóvel não está sendo mantido, teria esse IPTU ter que ser pago. Com relação ao potencial constitutivo, a discussão é com os bens particulares e os bens públicos. Aí, uma discussão, a legislação não define isso. Muitas cidades estão usando a questão do bem público e fazendo os títulos, dando os títulos da transferência do potencial constitutivo. Curitiba é uma cidade, por exemplo, que está fazendo muito uso disso. Muitas cidades no mundo não têm não só a questão da transferência do potencial constitutivo para imóveis tombados, mas para imóveis que têm interesse do proprietário e eles continuarem existindo daquela maneira. Nova York, por exemplo, vende o potencial da verticalização para cima de um prédio, de algum terreno poderia fazer um prédio de 20 andares, eles fazem um de 7, eles vendem aqueles andares de cima. Inclusive, Nova York vende o espaço aéreo da visão do prédio lateral. Às vezes, faz um prédio, você quer ter visão por cima do prédio vizinho, eles compram aquele potencial do aéreo para ter a iluminação, ventilação naquelas janelas que estariam naquelas paredes cegas. E com isso, eles vão eliminando paredes cegas. Agora, quem tem aquele prédio de 7 andares, se um dia demore, só vai poder construir o 7, não vai poder construir mais, porque aquele potencial já foi vendido, já não tem mais direito. Com relação ao bem público, há muita discussão. Se é sobre a área edificada, como no caso do centro de convivência, se é com relação à praça toda, o que nós... vão dar potencial sobre o quê? Sobre a área da construção, efetivamente, da construção, ou é sobre a praça? Se é sobre a praça, nós também vamos poder vender o potencial construtivo do bosque? Ou de uma outra praça qualquer, ou de uma outra praça qualquer? Então, há muita discussão, sabe? Se é uma questão legal, ou se é uma questão justa, ou se é ética. Então, eu acho que está muito no início essa questão do potencial construtivo de Campinas, eu acho que muito ainda vai ter que ser discutido, porque eu vejo o seguinte, há uma necessidade da obrigatoriedade do proprietário do imóvel manter o imóvel recebendo o dinheiro do potencial construtivo. Por outro lado, eu também vejo que é uma maneira de ressarcir essa pessoa do prejuízo que ela está tendo naquele imóvel. Bom, eu estou tendo um baita prejuízo, eu não posso vender, eu não posso derrubar, eu não posso trocar por um prédio e começar a ser construído em cima, eu estou sendo prejudicado. Então, eu vou ter ressarcido aquele meu bem, agora eu tenho que manter aquele imóvel. Agora, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Vender o potencial ou não vai ter mais potencial? Não vai manter mais o imóvel? Então, só para não continuar me alongando, qualquer pessoa tem que manter o seu imóvel. Qualquer pessoa tem que manter qualquer imóvel em boas condições, qualquer pessoa tem a sua responsabilidade do seu imóvel pagar o seu IPTU, manter a sua calçada, manter a árvore que está na frente do seu imóvel. prega fora. Bom, vamos ao segundo bloco, acho que todas as questões foram abordadas, das perguntas, e...